Olá, agora eu quero falar com você, eleitor do DF, que é ligado ao agronegócio, ao agricultor familiar, a todo aquele que trabalha com a terra, que planta, que colhe e que comercializa também. Eu sou a deputada Bia Kicis e agora estou concorrendo a mais uma vaga na Câmara dos Deputados. Venho à reeleição e o meu número é o 2222. Você sabia que eu sou a deputada, fui a parlamentar que mais investiu na agricultura familiar do Distrito Federal? Também sou a parlamentar que mais investiu na Embrapa para pesquisas que possam ajudar o agricultor? Eu sou presidente da Frente Parlamentar do Agronegócio Familiar e tenho trabalhado incansavelmente para melhorar a vida do agricultor. Bom, eu sou a madrinha da rota da fruticultura e isso vai revolucionar a agricultura familiar do Distrito Federal e RIDE. Os resultados já começam a aparecer, com plantação de mirtilo, com o açaí. E quando você planta na rota da fruticultura, você não planta, colhe e depois vende. Não, você vende e aí você planta e você colhe. É tudo planejado com a ajuda de técnicos, com a ajuda da Codevasp, com a ajuda da Emater, dos extensionistas, para fazer com que o seu trabalho seja um sucesso. Você pode contar comigo. Eu fui procuradora do Distrito Federal por 24 anos e me apaixonei pela agricultura. E estou aqui, disposta a lutar mais quatro anos, inclusive repetindo as emendas que mandei para o PAA, que chegaram até você, agricultor. Quero fazer todo esse trabalho de novo e ainda muito mais. E é por isso que eu quero contar com o seu voto. Bia Kicis para a deputada federal e o meu número 2222. Começou a circular o Expresso 2222 Da deputada do Bolsonaro, que é 22.